Uma coisa que eu acho que é absolutamente importante, quando a gente vai ver a questão da homossexualidade e dos seus direitos, é essa questão da hierarização da sexualidade. Quer dizer, ainda o homem heterossexual, branco, é o que manda mais, e ele agride também, de uma forma, sem não desejar, uma mulher também heterossexual. E hoje, quer dizer, lutamos pelos direitos e tal, mas a gente ainda sabe como a mulher luta por igualdade em relação ao homem, nesse sentido social, de salários e tudo mais. Quer dizer, essa hierarização continua. O criar um idioma homossexual fica, é o último vídeo. O homem heterossexual, ele precisa, de uma certa forma, do homem homossexual. Por quê? Porque ele confirma a sua masculinidade através do homossexual. A gente sabe de quem a gente é quando a gente vê o outro, numa linguagem psicológica. Eu sei quem eu sou, na medida de que o outro me diz alguma coisa, eu sou ao contrário, eu sou parecido. E isso a gente vê muito utilizado. Existe uma confusão no homem heterossexual, que ele baseia a sua masculinidade nos papéis sexuais. Então, essa coisa que você fala do futebol, quer dizer, futebol é um papel sexual masculino. Então, não cabe um homossexual estar jogando futebol, porque é tido como um papel sexual masculino. Olha, se a gente vai estudar a sexualidade, a gente vê que a sexualidade é formada, basicamente, por quatro pontos. Orientação sexual do desejo, identidade sexual, papéis sexuais e o sexo biológico. Tudo isso. Mas é tido muito misturado. Ainda se acredita, em 2011, que o homem tem que ser agressivo e a mulher tem que ser doce. Isso é uma postura masculina, isso é uma postura feminina. O que faz o homossexual? O homossexual confunde esse papel de que o homem hétero se coloca. Ele rouba um feminino. Então, ele está, de uma certa forma, fazendo o quê? Ele está rompendo, ele está quebrando com algo que é desse patrimônio. Então, ele não serve. Como é que você faz isso? Como é que você pode ser, usufruir de alguma coisa que, lá atrás, foi definida como masculino e feminino? Como aquilo que deve ser, não deve ser. Homens são assim, mulheres são assim. Eu costumo dizer que uma das questões para a gente começar a tentar quebrar a homofobia é fazer uma revolução masculina desse homem hétero. O homem hétero está extremamente doente. Se a gente vê alguma doença aí, eu acho que é este homem. Porque o homem ainda, não estamos falando da gente crítica iniciada, mas ainda não pode chorar, ele não pode ser afetivo. Quer dizer, a gente vê alguns movimentos, algumas coisas nessa área. E eu fui fazer psicologia de esporte, uma especialização que não tem nada a ver com o meu currículo. Mas por quê? Porque eu acho que na nossa sociedade, a salvação é o jogador de futebol. Porque ele, numa esfera maior, ele é referência de masculino. Ele é referência do homem. Não sei se vocês percebem, mas se o jogador de futebol pinta o cabelo de mãe, cana e loininha, meu filho pode. Entendeu? Se ele faz uma trança, meu filho pode. Se eu brinco de brilhante nas duas orelhas, meu filho pode. Então, você vai pegar o jogador de futebol como uma referência para essa grande maioria masculina. Não estou falando de novo da gente, mas uma grande maioria. E aí eu fui tentar, estou contando um pouquinho de mim, mas como eu fiz esse movimento para tentar quebrar um pouco essa história. E trabalhei três anos num clube com um sub-16, 17, com um sub-20, com jogadores de futebol, para ver essa dureza desse masculino. E foi muito legal. Não vou subir essa carreira por aí, não sei que é a seleção brasileira no chão. Mais uma especialização, posso ir. Mas, para a gente ver e entender um pouco esse aprisionamento que fica esse atleta. Eu tive contato com vários atletas de times grandes, do São Paulo, do Santos. E que aprisionamento que é. Como eles, de uma certa forma, também, esses héteros se sentem reprimidos nas suas esferas. Quer dizer, se eu vou fazer um gol, eu posso dar um beijo no meu colega? O que o mundo vai dizer? Como é que fica essa referência desse masculino? Eu continuo achando, e eu falo isso, porque, como o homossexual é um preconceito positivo, dizem que ele é muito afetivo. É um preconceito positivo, que nem todo gay é afetivo. Tem um monte de gay tijolo. E aí, a esfera é só sexual, não é afetivo. Mas, como diz, ele é tão bonzinho, talvez, por ter um processo de sofrimento, alguma outra coisa, ele consegue desenvolver um pouco mais algumas esferas. Mas, não necessariamente ele é afetivo. Mas, o que eu acho dessa agressão, porque todo mundo vem e fala, ah, a homofobia é porque é um desejo, já tem pesquisas que mostram que é o desejo que eu tenho em relação a você, e aí eu vou, né, eu fico um pouco bravo e não acho que todo mundo é assim, não. Quer dizer, que o gay culpado vira assassino, entendeu? Vira agressivo, né, quer dizer, não é uma verdade. Quer dizer, né, como é que é isso? Não, né, eu acho que gays que têm dificuldade de se assumir, né, que se colocam nesses papéis, podem ter um ato de agressão, mas eu acho que esse ato de agressão está muito mais vinculado a uma confirmação de quem eu sou. Se eu me vejo afetivo, eu me vejo choroso, eu me vejo pertencendo, eu, heterossexual, com algumas características que, na minha esfera, foi me dado como feminino, eu não posso isso. Então, eu tenho que rechaçar. A gente vê uma outra coisa que eu acho bem interessante, o homossexual, sem muitas características femininas, confundem mais ainda o homem hétero. Ele fica mais perdido ainda. Quanto mais crô, quem não vê a novela, desculpa, né, mas quanto mais estereotipado for o gay, mais ele brinca e mais ele aceita a uma esfera. Por quê? Porque ele não se identifica com o outro. Esse hétero fica distante. Então, tá, é aquela bichinha mesmo para evacuar. Então, ele até relaxa, né? Agora, ele pega um homem macho, típico, fortão, coisa e tal, barbudo, que fala grosso e bate, e ele se vê, às vezes, magrinho, né? Ele não atenta, ele não aguenta. Entendeu? Tem algo ali que está mexendo, porque ele considera com masculinidade e desejo erótico esta coisa de papel, de aparência, essa coisa externa. Sendo que masculinidade e desejo erótico é só uma parte dessa esfera da sensibilidade. Né? E aí se vai. Temos todos esses processos horríveis na nossa história, que é a homossexualidade, ou era pecado, depois que veio a ciência, o que separou o Estado, ficou laico, aí virou doença. Então, agora, é pecado e doença. Antes era só pecado, não sei se era melhor, porque agora é pecado e doença. Então, temos aí, eu como psicólogo, trabalho em consultório, fica sempre dito, até pela psicanálise, que eu gosto, né, estuda, adoro, né, penso, deve ter colegas meus aí, né, mas ela pega em dizer que o homossexual ficou parado numa fase narcísica, ficou parado aqui ou ali, né, que é uma falta de evolução em relação ao seu desenvolvimento psicológico, ele está paralisado, está... é bobagem, né, quantos héteros, um homossexual pode ter ficado parado numa fase da sua vida, assim como quantos héteros ficam parados numa fase da sua vida, né, de que a homossexualidade é uma coisa menor, você não atingiu o estado de poder estar com um diferente, né. Então, essas questões de doença, todo esse peso, né, toda essa... vai colocando, né, e vai passando, e vira um conceito popular, que passa com uma verdade, né. Temos os ditadinhos, então, que são horríveis, mãe protetora e pai ausente da filho gay, né, quer dizer, é uma coisa que diz que seria uma doença, é uma coisa que vai dar filho gay, quer dizer, se fosse verdadeiro, 90% do ano que seria gay, né, de mãe se for protetora e pai ausente, nós estamos lotados, né, quer dizer, não é, entendeu? Então, peraí, né, então, assim, a gente é mãe judia, mãe italiana, 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 então, opa, o que que é isso? Então, a gente vai pegando essas verdades e vai indo, e a gente vai vendo, quer dizer, o pior que eu acho dessa questão da homofobia, que talvez eu gostaria de falar, se não me der mais um minuto, é a questão da homofobia do próprio homossexual, né, como é que eu vivo isso, e você trabalhar isso na clínica, e você vê isso no consultório, você vê isso com seus amigos, quer dizer, as pessoas vão repetindo muito, você se perceber sendo aquilo que todo mundo diz que é o que há de pior, né, de repente eu me percebo, né, e tem essa questão de homofobia, que é de tudo, o goleiro não pega a bola, o que que a gente diz? Nada. O cara te fecha no trânsito? Viado, né, viado vai muito além de todas as esferas que se fala da sexualidade, é tudo aquilo que não deu certo, é tudo aquilo que é de ruim, né, e isso vai se falando, ver a ditada popular, né, ah, que viado, entendeu? Não fez a lição de casa, entendeu? Quer dizer, tudo que é ruim não dá certo, isso vai ficando impregnado, 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 quando eu me percebo, sendo isso que a sociedade diz, isso já está guardado, né, se todo mundo diz que você é bonito, 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 você pode até não se achar, mas está produzindo tanto que você é bonito, e você fala, ah, não estou podendo, não, acho que até está dando certo, né, se todo mundo diz que eu sou uma meleca, eu sou macaca, eu sou menos, o que que eu faço comigo? Eu vou me colocando menos, né, e vai aumentando aí minha vulnerabilidade em relação a tudo isso, né. Pais e mães, então, é um horror quando o filho adolescente diz da sua homossexualidade, 13 minutos, né, diz da sua homossexualidade, né, ele é chico com esse negócio, não é o momento que ele quer, japonês, é, japonês, papelzinho, de caderno, arriscado, agora é porque está caindo, com muita tecnologia, se respeita, se fosse papelão mesmo, pode respeitar mais, né, já roubei um minuto da fala, expersou agora, né, nessa coisa do papel dos pais, né, eu escrevi esse último livro, juro que não é propaganda, porque eu fico muito bravo quando eu vejo colegas, gente falando que, ah, não, você é gay, então você tem que compreender o seu pai e sua mãe, né, e dar um tempo para eles, desculpa, pai e mãe é que tem que estar bom e para a filha, né, eu tive um casal no consultório que foi lindo, né, eu confesso que chorei várias vezes durante a sessão, né, porque eles descobriram que o filho era gay, e eles foram lá antes de falar com o filho, livrar todos os preconceitos, e esse pai dizia, era um pai tipicamente machão, e ele dizia que ele que tinha que dar apoio para esse filho, né, se o filho não estivesse sofrendo, ele que resolvesse, porque pai e mãe é que tem que dar apoio, não é filho que tem que dar apoio para pai e mãe, ele não queria inverter isso, né, e ele diz barba, né, eu falei, finalmente o mundo está mudando, temos uma salvação, entendeu, e aí porque todos os manuais e todas as novelas e todos os dias vai lá, então o cara já está sofrendo, ele é estigmatizado, colocado de lado, né, tem o preconceito, tem o preconceito dos colegas, que é diferente da questão do negro, que é diferente dos judeus, entendeu por quê? Porque o negro tem um pai ou uma mãe ou os dois negros, e ele é amado por essa família, né, o cara quando é gay, ele não é amado por essa família, ele também é excluído dessa família, né, é muito doido essa história, né, não estou dizendo que um é mais, outro é menos, mas temos diferenças em relação a isso, né, então ele fica completamente abandonado, ele não se identifica com mais nada, então para onde eu vou? Quem me perde? Então, essas questões, né, vão entrando, volta a dizer, a vulnerabilidade, a gente tem as pesquisas da AIDS agora, adolescentes, com índice de gays, com índice altíssimos de AIDS, é, entendeu? Ele gostou de mim, eu gostei dele, vai que é tu e é tu mesmo, você de amanhã, o que o mundo diz do gay? Quem nem envelhece, né, se envelhecer vai parecer uma bicha velha, vai morrer sozinha, vai dar caroche para morrer lá, mas a maioria, né, faz o quê? Tem que viver agora, tem que viver agora, não tem futuro, eu faço o quê da minha vida? Entendeu? Então, eu vou sendo aquilo que espero, né, essas questões, quando a gente fala de direitos homossexuais, direitos da gente, ótimo, eu não sei se existe um outro caminho para isso, mas acho que é direito humano, né, eu acho que quando a gente luta pelo direito de alguma coisa, também estou falando rapidinho, é o que a gente fala, direito de alguma coisa, a gente está colocando como diferente o homossexual do heterossexual, entendeu? Que diferença tem? Nenhuma. Quando a gente fala de direitos homossexuais, a gente não tem que falar de direitos humanos, é o mesmo direito que o outro tem, ponto. Porque você gosta de menina e eu gosto de menino, entendeu? Porque eu faço assim, eu meio cabelo eninhaçado, Entendeu? Desculpa, português, estão gravando, que porra é essa? Entendeu? Então, eu fico muito aflito, né, quando eu vejo assim, os direitos, né, daquele e daquele, é igual, gente, né, eu fico muito aflito, já vou encerrar, eu fico muito aflito com essa questão, quando se fala também, desse masculino, eu acho que está na hora da gente falar também da heterossexualidade, né, falar desse homem, se teve lá, se queimando, se a, se tinha em praça pública, está na hora do homem queimar a cueca em praça pública, entendeu? Vamos queimar essa cueca, porque ele também está aprisionado a uma série de coisas que é muito complicado, né, Então, talvez isso dê um movimento diferente aí, em que a gente consiga se olhar um pouco mais como humano, e quebrar um pouco mais essas regras, essas coisas que eu não vou falar, mas, enfim, tem muito mais coisa para falar, mas, a gente vai depois, agora a gente vai me mandar. Obrigado, gente.